Adivinha o que é isso? Uma nota de duzentos, a tão esperada nota de duzentos, nota de duzentos, deixa o like, porque isso é uma nota de duzentos reais, que eu achava que era mentira, mas os boatos são verdadeiros, agora a nota de C não é a mais poderosa, agora é essa daqui, a do lobinho.